Só por hoje Há algum tempo os alcoólicos anônimos distribuíam um folheto para aqueles que buscavam a instituição com o desejo de vencer a luta contra o álcool. O folheto trazia uma mensagem intitulada Só por hoje e também serve para muitos de nós. Diz o seguinte Só por hoje procurarei viver o dia que passa apenas, sem tentar resolver todos os problemas da minha vida inteira. Por 12 horas apenas poderei executar qualquer coisa que me encheria de pavor se tivesse de realizá-la pelo resto da minha vida. Só por hoje me sentirei feliz Farei verdadeira aquela frase de Abraham Lincoln Muita gente se sente feliz só porque se convence de que o é. Só por hoje procurarei fortalecer minha inteligência Aprenderei qualquer coisa de útil Lerei qualquer coisa que exija esforço, pensamento e concentração Só por hoje procurarei me ajustar aos fatos em vez de tentar ajustar tudo que existe aos meus próprios desejos Só por hoje exercitarei minha alma de três maneiras Fazer um benefício a alguém, sem contá-lo a quem quer que seja Farei pelo menos duas coisas que não desejava fazer só por exercício E hoje, se alguma coisa me magoar, não revelarei a ninguém Só por hoje procurarei mostrar a melhor aparência possível Vestir-me bem, falar baixo e agir delicadamente Não farei críticas ou tentarei corrigir nem dar ordens a ninguém A não ser a mim mesmo Só por hoje estabelecerei um programa de ação É possível que eu não o siga à risca, mas tentarei Vou me livrar de duas pragas A pressa e a indecisão Só por hoje dedicarei uma meia hora a mim próprio Para fazer silêncio e repouso Durante essa meia hora procurarei divisar uma perspectiva mais clara de minha vida Só por hoje não hei de ter medo Especialmente, não hei de ter medo de apreciar a beleza E de acreditar que aquilo que eu der ao mundo O mundo me devolverá Sem dúvida A mensagem traz diretrizes que podem ajudar a todas as pessoas Que querem corrigir o passo e não sabem por onde começar Ainda que essas atitudes sejam tomadas apenas por um dia Já é um bom começo E o importante é começar É dar o primeiro passo Se você achar difícil realizar todas as metas estabelecidas num só dia Escolha uma delas para cada dia E procure cumpri-la Se julgar que deve estabelecer outras metas diferentes Faça-o Mas comece hoje Ainda não é o primeiro passo Ainda não é o primeiro passo Ainda não é o primeiro passo Obrigado.